Bem, eu testando aqui o meu drone novo, então eu ativei o modo de rastreio dele, o tracking, e eu estava testando pela primeira vez, e o negócio funciona direitinho, tá? Só que eu notei que, como ele sempre focaliza você, se você quiser pegar o ambiente, você tem que deixar ele baixo, porque quanto mais alto você deixar o drone, mais ele vai focar em você pra baixo. Então, foi uma das coisas que eu aprendi usando a primeira vez o tracking, né, e o modo rastreio, e eu estava testando, eu estava levantando ele, estava bem baixo, e foi sem medo, porque eu estava numa montanha bem alta mesmo, e ali não tinha nada pra mim poder pegar, bater o drone, apesar que ele tenha os sensores, mas eu estava testando, aí eu levantei mais o drone, aí eu fui vendo, ele estava rastreando direitinho, direitinho, e olhando pela tela do celular, ele não me perdia. E a mulher até estava com medo, ela falou assim, não, vai na frente, eu falei, não, ele não vai pegar você não, ele está, ele está só rastreando só, e você vê que ele não perde o foco, ele sempre vai atrás de mim ali, eu andando. Aí depois eu comecei a testar uns outros recursos dele, que era pra ele girar, né, em volta, em volta, só que também eu reparei que tem a velocidade de início, eu não tinha notado, você escolhe direita ou esquerda, pra ele poder rastrear você, eu não tinha muita experiência, eu só coloquei pra ele dar o, é, rotacionar, né, você, e nota que interessante, ó, quando eu coloquei rotacionar, eu estava lá escolhendo essa opção, eu já deixei no rapidão, então ele foi girando que nem louco, de um lado pro outro, só que lembrando, sempre o foco em você, tá, aí eu vi, falei, nossa, mas tá muito rápido, isso, eu vou, vou ver se dá pra diminuir a velocidade, aí dá pra diminuir a velocidade, ó, tanto é que, o interessante é que, quanto mais, ó lá, quanto mais você deixa a velocidade lenta, se ele não consegue fazer o giro em volta de você, olha só que interessante, ele vai começar a te acompanhar de lado, tem um modo paralelo, mas, olha só, ele tá tentando fazer o giro e eu andando, ó, e ele não consegue completar o círculo, o círculo, né, e ele fica tentando, 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 aí eu corro, tá vendo, ele não, ele fica só, mas ele tava no modo rotacional, isso daí, ó, agora, ó, acho que ele vai começar, completar o círculo, aí eu falei, não, deixa eu aumentar a velocidade dele, pra mim, pra mim, pra mim ver, como é que fica legal, eu parei primeiro, olhei, eu falei assim, eu vou deixar, eu como ponto ali de interesse, e vou rotacionar ele rápido, pra ver se fica legal, só que lembrando, é, ele não mostra o ambiente, porque eu deixei ele muito acima, então, se você quer que ele mostre o ambiente, é, tem que deixar ele bem baixo, pra te rastrear, porque ele vai focalizar em você, e vai pegar o fundo, e aí, como ele tava alto, ele focalizava em mim, e o chão, só isso, e ali, ó, girando, girando, aí eu falei, assim, vamos ver se fica legal, eu vou fazer um giro rápido agora, eu fui nessa parte aí, do meio da montanha, eu falei assim, vamos ver como é que fica, eu tô acionando bem rápido nisso, eu aumentei a velocidade dele, ó, só aumenta a velocidade, ó, ele roda bem rapidinho mesmo, tá, eu só tenho que tomar cuidado, que ele não tem sensores laterais, então, isso aí, você só faz quando tiver seguro mesmo, que não tem nada em volta, pra poder pegar, tá certo, e aí, eu falei, não, vou fazer um voo, já tá testando, todos os modos tracking, pra rotacionar, isso, aí, vamos, agora, fazer um, um voo, um voo normal, só pra ver, mas o negocinho é rápido mesmo, aí, eu já tinha parado o track dele, pode ver que ele, ele me perde, ele fica parado ali, na verdade, não perdeu, eu que parei, eu rastreio dele, e eu falei, agora, vamos testar o bichinho voando, e agora, atenção, vamos lá ver, como que é um voo dele, e eu já me preparei ali, tá certo, naquele cantinho, olha como o voo baixo, fica legal, que aparece o fundo, e eu tava muito, muito alto mesmo, mas vamos deixar aí, pra completar o segundo passo, que é, aonde eu vou, agora, voar com ele, aí, acho que vai ficar legal, bem, aí, já preparei ele ali, ó, pra fazer um voo, e, o negócio é rápido, e o vento tava, ali, onde vocês estão olhando a câmera do drone, ele tá, da direita pra esquerda, tava ventando bastante, também, eu tava no topo, também, da montanha, né, dá pra perceber pelas árvores, ali, eu voando no modo cine, o negócio, no mini, parece um modo normal, normal, o bicho, é rápido, é rápido, olha isso, e eu avançando no modo cine, que é o mais lento, agora, imagine o modo rápido dele, me parece que acho que é 60 km por hora que ele alcança, 60, 70, no modo rápido, mas, eu deixei esse modo aí, mais pra, é, deslumbrar a paisagem, lembrando, é, aí, eu não sei, acho que eu não tava com filtro, com filtro ND, ainda não, não estava com filtro ND, e eu tava filmando, é, 1080p em Full HD, e olha que vista, né, isso é, tava ali, um quilômetro, mais ou menos, a altura da montanha, mas, o drone levantou ali, ele tava uns 10 metros, que eu tô ali em cima, ali em cima, aí eu voltando, e, olha, o bichinho vem no pau mesmo, é, é mais silencioso, eu acho, até, do que do mini, e, tem, tem ainda pegar, o jeito ainda, o vento empurrando ele, o vento empurra, se você não brigar com ele contra o vento, também, você pode até perder ele, e, pra finalizar ali, ó, mostrando a paisagem ali embaixo, ouça, que é de um lado, nada do outro, é isso, e finalizando o voo aí, eu tentei não abusar, e deixa pra próxima, pra mim praticar mais.